7 dicas para começar um delivery de batatas recheadas. É o que eu vou te passar nesse vídeo, mas antes, eu sou a Karina, você está no canal Novos Negócios e eu te convido a se inscrever se você ainda não é inscrito e deixar o seu like nesse vídeo para que possa ser avisado sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Bom, se você está pensando em começar um delivery de batatas recheadas, aqui estão 7 dicas importantes para ajudá-la a começar. Assista até o final que eu tenho certeza que você irá gostar. Faça uma pesquisa de mercado. Antes de começar, é importante pesquisar sobre a concorrência e descobrir quais são os tipos de batatas recheadas mais populares da sua região. Isso permitirá que você crie um cardápio diferenciado e atraente para os seus clientes. Invista em boa embalagem. É importante escolher uma embalagem que mantenha a temperatura e a qualidade das batatas recheadas. Durante o transporte, mantendo as quentinhas e crocantes para os seus clientes. Defina a sua área de entrega. Decida a área que deseja oferecer o seu serviço de entrega. E defina uma rota de entrega eficiente que cubra as regiões de maior demanda da sua cidade. Crie um cardápio variado. Ofereça uma variedade de recheios, desde os mais tradicionais com queijo, bacon, até opções vegetarianas, veganas. Garantindo que haja opções para todos os gostos. Esse cardápio você aprende fazendo cursos, se especializando. E para te ajudar eu deixei um link de um curso super completo com atualizações e suporte maravilhoso. Aqui abaixo desse vídeo, depois você vai lá e dá uma olhadinha. Faça parcerias. Procure fazer parcerias com empresas e eventos locais para aumentar a sua visibilidade e criar um público fiel. Utilize as redes sociais, use as redes sociais para promover os seus produtos, compartilhando fotos atraentes e interagindo com os seus clientes em potencial. Mantenha a qualidade. Certifique-se de usar ingredientes frescos e de alta qualidade. Além de manter um controle de qualidade rigoroso em todas as etapas de preparação, para garantir que suas batatas recheadas sejam sempre deliciosas e satisfatórias. E uma dica extra que fará uma enorme, mas muito mesmo, diferença no sucesso do seu negócio é fazer um curso de batata recheada. Pode ajudá-lo a desenvolver suas habilidades culinárias, aprender técnicas e receitas específicas, identificar tendências e obter uma vantagem competitiva no mercado. Se você está pensando em começar um negócio de batata recheada, um curso pode ser uma escolha inteligente para ajudá-lo a ter sucesso nesse ramo. Lembre-se, grandes empresários de sucesso estão sempre adquirindo novos conhecimentos. Para te ajudar, eu deixei aqui abaixo uma dica de um curso para você, completo, do zero ao avançado, tá? Clica no link agora e veja ali tudo o que você irá aprender. Eu tenho certeza que irá te ajudar e que você irá gostar muito. Seguindo essas dicas que eu passei aqui para você, você estará preparado para começar o seu negócio de delivery de batatas recheadas com sucesso. E eu espero realmente ter te ajudado. Fique bem, um forte abraço, sucesso a você!